Como está? Eu vou falar sobre um assunto que possivelmente você já teve ou infelizmente tem grandes chances de ter, que é a trombose hemorroidária. Você tem que estar ciente para quando acontecer saber o que fazer ou talvez orientar algum familiar com estas informações que eu irei trazer para vocês. Eu estou aqui acabando as cirurgias do dia e eu não poderia acabar o dia de hoje sem falar sobre esse tema. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. Antes de começar o vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritas. cliquem de desinscrever-se. É um prazer ter você conosco no planeta intestino e o que eu vou pedir agora se você puder fazer nesse momento, para o que está fazendo, cliquem de curtir, dê um like. Isso é fundamental e importante para o nosso canal. Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo. O canal é meu, o canal é seu. Aqui nós só trazemos informação com comprovação científica. Pessoal, a trombose hemorroidária é algo muito frequente nos consultórios do proctologista e nas emergências do Brasil e do mundo todo. Eu vou tentar resumir para vocês de uma maneira bem fácil para todos de entender. Todas as pessoas têm vasos hemorroidários externos. Eu vou falar sobre a trombose hemorroidária externa. Existe trombose hemorroidária interna, mas ela é bem mais incomum. A mais comum é em relação a esses vasos hemorroidários externos. Tem alguns estudos surpreendentes que dizem que 60 a 70% das pessoas do mundo, como o passar dos anos, terão algum evento hemorroidário. Terão algum desconforto, uma informação nas hemorroidas, ou terão algum tipo de sangramento, ou terão algum tipo de dor. Que estatística preocupante, né? Ou seja, de cada 10, possivelmente 7 vão ter ao longo da vida. E quem não teve, tem grande chance de ter. E quando acontece um processo inflamatório na parte externa, nesses vasos hemorroidários externos, forma-se coágulos, trombos, dentro desses vasos hemorroidários. E aí nós chamamos de trombose hemorroidária. Às vezes acontece apenas um único trombo. Apenas um coágulozinho, um trombo ali. Às vezes são vários. E às vezes acontece uma trombose hemorroidária de todos os vasos hemorroidários externos, que nós chamamos de trombose hemorroidária universal. Como é que se manifesta isso? Vamos falar a parte prática, que é o que interessa. Geralmente se manifesta com um caroço na parte de fora do ânus. Geralmente do ladinho do ânus. Pode dar em qualquer parte da circunferência. Uns pacientes chamam de doutor, eu estou com um caroço dolorido na parte de fora do ânus. Outros dizem, eu estou com uma bolinha, parece que eu toco uma bolinha, parece que tem um feijão dentro. Parece uma bolinha dura. Esse trombo hemorroidário, dependendo do tamanho, dependendo da extensão, às vezes o desconforto é bem leve. Às vezes é só uma pressão, uma sensação de latejante. E muitas vezes é uma dor muito intensa, que as pessoas chegam nas emergências com muita dor, porque está tudo edemaciado, tudo inchado, tudo inflamado. Vários tipos de nódulos na parte externa do ânus. Isso nós chamamos de trombose hemorroidária. Na verdade, pessoal, eu acho que uma das partes mais interessantes do vídeo, claro que mais adiante eu vou falar o que você fazer quando surgir, ou algum familiar aparecer com isso, você compartilha esse vídeo. Não esquece de compartilhar, porque você vai alcançar amigos e familiares que podem estar passando por esse problema, então é importante compartilhá-lo. Mas o que eu estava falando, A parte mais importante é você saber o que pode ter levado, ou o que pode levar a uma trombose hemorroidária. Porque se você souber, você vai cuidar para evitar que tenha essa trombose hemorroidária. Tem pessoas que tem, pessoal, por exemplo, uma crise no ano. Tem pessoas que tem seis, sete, oito crises no ano. Tem pessoas que às vezes não fazem nada, ou está tão tenso, que pode acabar rompendo, como o termo popular vem a furo e começa a sangrar. Porque não esqueça que ali dentro desse vaso está um coágulo, está um hematoma, e embaixo tem um vasinho, que é o vaso hemorroidário que foi acometido, que é o que está inflamado. Então, na verdade, é o seguinte, muita atenção. São muitos fatores que podem levar a gerar uma trombose hemorroidária. Mas eu vou citar os principais. Primeiro, cuidado com fezes duras. Cocô duro. Pessoas que têm constipação intestinal, têm que procurar uma espécie de ser para tratar, porque cocô duro, imagina, fica batendo na parte externa, e isso aí pode inflamar, pode causar uma trombose hemorroidária. O outro extremo também é comum. Pessoas que têm diarreia demais, também pode ser uma das causas de trombose hemorroidária. Outra causa muito frequente, levantamento excessivo de peso. Independente de quem trabalha com peso, agora, faz poucos dias atrás, que eu tive um paciente que trabalha com essa parte de construção civil, ele levanta muito peso, e chegou com um volumoso trombo hemorroidário, com muita dor, e ele sendo consultório aliviado, que nós retiramos, nós fizemos a drenagem instantânea no consultório. Logo, eu vou explicar para vocês, quem tem que drenar, quem dá para tratar com uma medicação, ou com algumas outras orientações, logo chegaram mais ali. Então, cuidado, como quem levanta excesso de peso em academias, ou faz muito agachamento com peso, é um fator de risco para trombose hemorroidária. Eu não estou dizendo que você não pode fazer na academia, só cuida o excesso de peso. Outra coisa, esfregar com papel higiênico, depois que defeca, que eu sempre digo que é o erro da população mundial. Anos devem ser lavados depois que defeca, e secar com uma tua linha batendo, ou se você não puder lavar, pode usar papel higiênico, ou algum lencinho batendo. Anos não se esfreguem, isso aqui é uma das grandes causas de trombose hemorroidária. Outra grande causa, pessoal, ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, enquanto, depois que você defeca. Tem pessoas, antigamente a gente dizia que as pessoas ficavam com jornal, lendo jornal sentado no vaso sanitário. Hoje em dia, as pessoas ficam muito tempo com o celular. Isso aí pode ser um fator de risco para trombose hemorroidária. Outro detalhe, muito tempo sentado. pessoas que trabalham muito sentado, ou que ficam muito tempo sentado em casa, ou em viagens muito longas sentados. A minha orientação é o seguinte, no máximo, uma hora e meia, estourando duas horas. Tem que levantar, e ficar uns cinco minutinhos de pé. As pessoas não pensam, quando você está sentado, você está comprimindo, você está apertando, os vasos hemorroidários externos. E essa pressão pode facilitar uma trombose hemorroidária. Pessoas que andam demais de moto, bicicleta, ou cavalo. É proibido andar essas três coisas? Não. Só cuida andar demais. Por exemplo, quem anda muito de bike, hoje em dia está moda no mundo todo, andou uma hora sentado, para um pouquinho e dá uma caminhadinha. E se puder, eu já tenho um shortzinho, que tem uma proteção na região do Peri, na região do Angus ali, também é bastante interessante. e escolher um banco bem adequado, para não ser muito desconfortável. Tem pessoas, que cuidam todas as orientações, só que descuidam em alguns alimentos, que deixam fezes ácidas. Por exemplo, embutido salame, salsichão, linguiça, salsicha demais, pode ser uma causa de trombose hemorroidária. Pimentão, pimenta, bebida de álcool, café preto, quem toma grandes quantidades, ao longo do dia, muito extrato, molho de tomate, esses temperos completos, não tem nada de benefícios inutilizados. E cuidado também, olha só, o excesso de alho. Alho é bom, para muitas coisas, na vida. Mas, o alho em excesso, pode deixar fezes ácidas, e pode ser uma das causas, de trombose hemorroidária. Pessoal, e o que fazer, quando aparecer, um coágulo, um nódulo, um caroço doloroso, ao redor do ânus? Vamos lá. se você tiver condições, vá logo, no especialista, no coloproctologista. Se você não conseguir, você vai seguir, essas orientações que eu vou passar, porém, se a dor for intensa, ou estiver com sangramento, vá em qualquer emergência, da sua cidade. Por mais que não tenha especialista, alguma coisa, ele vai saber, te orientar, antes de encaminhar, para um especialista. Vamos lá? O que eu faço, quando o paciente, chega com uma trombose hemorroidária? Se não está tão inflamada, tão tensa, a ponto de romper, eu posso fazer, sim, um tratamento clínico. Quando está muito inflamada, paciente com muita dor, eu faço uma drenagem, faço uma anestesia local, pego um bisturi, eu abro, retiro aquele hematoma de dentro, e o paciente alivia a dor. Como dizem muito, o termo popular, doutor, o senhor tirou a dor com a mão. Só que quando não está tão tenso, tão doloroso, ou recém surgiu, o trombo hemorroidário, você tem essas orientações aqui, comece com 3 a 4 banhos de assento por dia. Quem não sabe como é que faz banho de assento, e todos deveriam saber, porque serve para muitas coisas na região do ânus, digita aqui no YouTube, banho de assento, e doutor Fernando Lempos, e aprenda sobre banho de assento. Você tem que sentar dentro de uma bacia, imersão do ânus, numa bacia com água quentinha. Não adianta moda, tem que ser mais para quente do que para moda. Não muito quente para não se queimar, mas tem que ser bem quentinha, ficar com o ânus submerso, 15 minutos da manhã, 15 minutos da tarde, e 15 à noite. E se quiser ser mais correto, faça 4 vezes ao dia. Depois do banho de assento, você seca com uma toalhinha, e usa alguma pomadinha, que tenha efeito anestésico, anti-inflamatório, e você vai massajar com o dedo, na parte de fora, por mais ou menos uns 10 a 15 segundos. Não utiliza o aplicador, que para a trombose, a maioridade não pode usar aquele aplicador, é com o dedo. Que pomada? Eu não tenho vínculo com o laboratório nenhum, vou citar alguns nomes, por exemplo, Hemofis, Proctan, Proctazan, Proctil, Ultra Proct, LDO, Proctifis H, São várias. Sempre depois do banho de assento, e quanto tempo isso aí? No mínimo, 7 dias. Se em 7 dias, notou que não desapareceu ainda, vá até 10 dias. Eu sempre dou também um ciclo com anti-inflamatório. Entre 5 a 7 dias eu uso o anti-inflamatório, não vou citar o nome, tem vários. E eu também gosto de dar uma coisa, nós chamamos de flebotônicos, que ajudam na circulação de todo o corpo, inclusive na circulação retal. Isso aí ajuda a desinflamar, e desfazer ou absorver aquele coágulo que está ali dentro. Pode ser diosmina com esperidina, pode ser cumarina, tem uma série de medicamentos conhecidos, diosmina, perivasque, venalote, venaflomo, vênula, capilarema, que são flebotônicos que eu gosto muito de utilizar, por no mínimo 7 a 10 dias. Mas com o banho de assento, você vai conseguir diminuir ele, e ajudar que ele não venha, a romper, e não precisa nem fazer uma drenagem. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer para vocês, toque no seu ânus, toque. Mesmo quando você não tem doença nenhuma, se examine. O ânus é um óculos como qualquer outro, o ânus é um óculos como que nem o nariz. E as pessoas não tocam no ânus, quando for tomar teu banho e for lavar, toque. Vê se não tem algum carocinho, não tem alguma coisinha saliente, que isso aí pode te alertar, para você procurar um coloportologista. Pessoal, nós temos uma página no Instagram, que tem muitas pessoas que estão sendo beneficiadas, que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Lembra que tem que ter o selinho azul, lá do nosso nome, porque tem, infelizmente, mais de 70 páginas fakes do Dr. Fernando Lemos. Então, cuidado para acessar a página correta. E na descrição do vídeo também, aqui embaixo, embaixo do título, se você abrir, tem um link do nosso Telegram. Se você quiser fazer parte, é gratuito. Ok? Abraço a todos, fiquem com Deus, e até um próximo vídeo.